Bom, vamos ouvir o que a defesa tem a dizer. O senhor alega que o número de matrícula do inspetor morto do departamento lhe diz alguma coisa? O que isso lhe diz? Mostra lá. Toma essa! Testemunha. It is. It is. It is. O que foi, senhor Veríssimo? O senhor está sorridente como um menininho de uma doceria. Não, eu fiquei meio confuso. E isso é novidade? Oi? Vamos logo. Jogue a casa abaixo com seus protestos, como sempre. O departamento de polícia, o ministério público. Dois lugares, dois policiais assassinados num mesmo horário. Na verdade, ele tem aqui o número de matrícula de um certo policial. Olha só. Ele é seu? Não, Meritismo. Eu sou um advogado de defesa, lembra? Esta é a matrícula da nossa vítima, o inspetor Bonfim. Verás, seu danadinho, mas o número de matrícula são ultra-secretos. E o número de matrícula do inspetor Bonfim é 5842-189. It is. It is. It is. O que isso indica exatamente? Hã? Espere. Esse número que o Sr. Gentili falou agora há pouco começava com o 82... Não consegue, né? Não, já esqueci. O senhor não acertou nenhum primeiro número de novo. O número que o Sr. Gentili nos deu foi... 5842-189. Protesto! Espere aí, Felíssimo. Mas o que isso... Significa? É o que eu quero saber. Os dois números de matrícula são idênticos. Ou seja... O inspetor que foi morto na sala das provas do departamento era ninguém menos que Bruno Bonfim. O que a nossa testemunha quer dizer sobre isso? It is. Você é afiado mesmo, verás. Cuidado para acabar se cortando, hein? Espere aí. O inspetor Bonfim é a nossa vítima. Ele foi morto às 17h15 no estacionamento do subsólito do Ministério Público. Tá. E mesmo assim, o inspetor Bruno Bonfim também foi morto no departamento. Na sala das provas, ao mesmo tempo. Protesto! Mas isso é impossível. Como você está dizendo que a mesma pessoa foi morta no mesmo instante? Em um local totalmente diferente. Ordem, 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 ordem. Senhor chefe de polícia, qual o significado disso? Protesto! Não. O que eu quero saber é por que eu não fui informado disso. Sim, eu sei. É um ultra secreto. Mas eu sou um membro do par... Que? Par... Que? Eita. Eu nunca vi essa palavra antes, mas deve estar certo. Encarregado esse caso. Tempo calma aí, espadinho. Não precisa ficar tão afobado. Meritíssimo, o departamento cometeu um grave erro nesse caso. Calma. E eu mandei se acalmar. Ou será que você não ouviu? Eita, escalação. Essa falha, esse grave erro. Ora, senhor espada. Você os cometeu. O que? Como como usa? Nós o informamos ontem. Creio que tenha sido o oficial Dalto quem lhe trouxe a notícia. O oficial Dalto. Senhor velhíssimo, a gente já ouviu seu nome antes, né? Quando? Espera. Ah, é? Com licença, o senhor espada, ele está presente. Senhor, eu vi aqui dar uma ordem pelo senhor de polícia. Senhor, eu trouxe o relatório, senhor. Não pode ser ele. Rui disse que o senhor não aceitou o relatório. Foi bem difícil de acreditar. Mas ele mesmo disse que os papéis não tinham nenhuma relação com o incidente da lua racial. Inspetor Burno Bonfim, assassinado na sala de provas do departamento de polícia. Senhor espada, o nome da vítima está escrito bem no começo dos papéis. Por que o seu guarda não me disse isso? Para ser bem franco, eu nem sei se aquele guarda seria capaz de fazer a ligação. Ele parecia meio... devagar. Enfim, esse grave erro. Essa enorme responsabilidade foi toda a sua, espadinha. Protesto. Mas senhor... O senhor poderia ter entregue esses papéis hoje de manhã para o tribunal como prova. Daí eu... Você está sem sorte hoje, pequena espada. Ou devo dizer, espada cega. Ou o quê? Ou é mesmo a segunda regra do direito probatório? Diz aí, senhor veríssimo. Ah, é... Essa estamina é, tipo... Estabelece que novas provas que foram apresentadas devem ser relevante ao caso atual. E o que isso tem a ver com essa situação? Normalmente é feita uma lista de provas a serem usadas no tribunal antes do julgamento. E aqueles papéis não estavam na lista. Então, o que isso quer dizer? Que eu não podia apresentar essas provas até... Uma ligação ser provada aqui no julgamento. De licença, duas exclamações. E o Veraz acabou de provar essa ligação. Bom trabalho, Veraz. Continue assim. Me parece que esse julgamento chegou ao fim. Eu sei que esses dias andam difíceis pra você, espadinho. Todos aqueles humores... E você foi até réu em um julgamento não faz nenhum ano. E aí, Cês Galzão. Peço desculpas por essa minha lastimável falta de diligência por causa dos seus deveres. Se... Senhor, espada. Por favor. Eu peço apenas um dia. E vou investigar a fundo tudo o que se sucedera. Custe o que custar. É bom você render bons resultados dessa vez. É sério. Minhas mais sinceras desculpas, senhor. Coitado do senhor espada. Eu acho que nunca correu o tamanho erro na história deste tribunal. Nunca antes da história deste tribunal. Concederemos mais um dia, como é querido pela acusação. Será isso o bastante, senhor espada? Sim, meritíssimo. Obrigado. Seja qual for a poluição que o senhor receber por causa disso, espero não ser... Definitivo. Pois bem, declaro encerrada a sessão. Continua. Meu Deus do céu. 23 de fevereiro de 14 e 15. Deveríssimo, advogados. Deixe-me só ter certeza. Vamos lá. Ah, vem cá, senhor veríssimo. Me diz... O que é que tá acontecendo nesse caso? Eu tô meio confusa. Hum? Hum? Bom, vejamos. Eu também não sei. A vítima, o inspetor Bruno Bonfim, foi assassinada por uma faca depois das 17 horas do dia 21. Ele morreu no estacionamento do Ministério Público. E na sala de provas do Departamento de Polícia. Como assim, na sala de provas? O Ministério Público e o Departamento de Polícia ficam, tipo, uns 30 minutos de carro de um pro outro? Três redescências. Bom, é isso que vamos descobrir. Ou pelo menos tentar. Redicência. Tá bom, vamos nessa. Que bom que ela tá otimista, mas não sei se isso vai ser de grande ajuda. Você pode se surpreender, senhor veríssimo. Hã? A gente tá nessa junto, né? Eu vou mostrar que esses óculos fundo de garrafa não são só enfeite. Vamos indo. A ciência nos aguarda. Opa, já fomos direto. Ministério Público. Estacionamento Subterrâneo. Sabe, acho que não tem pra que nos preocuparmos com o homicídio do Departamento de Polícia. Digo, nem acharam um corpo lá. Que diferença faz? Pois é. Foi só a nossa vítima que foi morta na sala de provas, sabe? Um meros detalhezinho de nada. Além disso, minha irmã nunca que faria uma coisa dessas. Eu sei que não. Esse barril de óleo estava vazio? O barril derrubado pela Procuradora-Geral estava repleto de água. A minha irmã apagando provas na cena de um crime? Nunca! Ela pode até dizer que as duas não se entendem, mas na verdade a Emma adora a irmã. Não, não é só isso. É só que... Somos ambas profissionais em nossas áreas. E além disso, eu ouvi nela. Grandes palavras para o mais adolescente. Bom, tendo ou não, mestres de sangue, a água do barril de óleo levou tudo. Ah, barril... Por que isso é um barril de óleo? Oil... Ah, tá, é verdade. Porque em inglês é oil drum, né? Mas... Barril de óleo... A gente fala isso? Bom, falaria só baiu, mas enfim. Eu não ignoraria o poder da minha ciência se fosse você, Sr. Veríssimo. Hum, que sorrisinho é esse? Essa situação exige uma coisa especial. Luminol! Luminol? O sangue é um fluido bem viscoso. Não dá só para passar uma água e lava-o. Ele continua lá, mesmo a gente não podendo ver. Mas a polícia já não deve ter feito esses testes com luminol, não? Os únicos usados em quem se pode confiar são os sócios próprios, Sr. Veríssimo. Vai, experimenta! E eu? Por que eu que tenho que usar? Porque eu sou de menor. De menor. E eu ainda nem tenho idade para beber. A gente vai passar essa coisa no sangue e não beber. Toma, eu te empresto esses óculos. Oi, você tinha óculos sobrando? Ok, vamos trocar de tela. Para testar e ver se tem alguma reação de sangue, basta boifar o luminol em cima. Tipo assim, tá vendo? Toca na tela para boifar. Beleza, então. Hora de achar umas manchas de sangue. Ativa o reagente de luminol. Mais? Aqui. Dá para ver os olhos dela brilhando para detrás das lentes. Então, isso é uma mancha de sangue? É tão... É, mas você está tremendo. É só que... É a primeira vez que eu vejo sangue de verdade. Grande investigadora científica. Tá bom. Enfim, isso é um vestígio de sangue, com certeza. Mas não tem alguma coisa de estranho nisso? Sabe, cientificamente falando? Hum, o que é de estranho nisso? Cientificamente? Acho que eu posso continuar com a tela, assim. Localização é a quantidade. Quantidade, né? Obviamente. O assassino e o inspetor Bonfim tiveram uma briga aqui, não foi? Não acha que deveria haver mais sangue aqui? Eu acho que sim. Digo... Tinha todo aquele sangue na sala do sapato da vítima. É, é estranho. Se eles brigaram aqui, devia haver vestígio de mais sangue do que isso aqui. Hum, é isso, senhor Veríssimo. Eu vou marcar na planta os locais em que achamos rastros de sangue, tá bom? Viu? Eu sou uma sócia super útil ou não sou? Ah, claro. E essa garrafinha também é uma mão na roda. E economizei muita mesada pra poder comprar. Luminol recebido da Emacial, que parece estar muito orgulhosa. Não dá pra ter certeza de que a polícia vai mostrar todas as provas na audiência. Às vezes eles deixam de fora provas que vão contra a visão deles no caso. E cabe a nós revelar tais provas ocultas. É isso aí. Agora sim, parece mesmo que estão investigando a cena de um crime, né? Melhor boifar isso em tudo que pareceu suspeito. Ha! Como será que o seu luminol iria reagir a uma de minhas marmitas de carne mal passada? S-Seira da Ângela? Você só confia nos próprios olhos, né? Nada mal, crianças. Esta marmita de carne mal passada do dia anterior é por conta da casa. Foi mal, mas essa apresentação realmente não me dá água na boca. Conversemos. Audiência de hoje. Você realmente me jogou contra a parede hoje. Ah, meu desculpa se ele tá engelado, mas... Não, imagina, tá tudo bem. A culpa foi minha. É, a gente sabe disso. Eu testemunhei todo o ocorrido dentro daquela sala de segurança. Mas acabei ficando com medo de que isso não fosse ser convincente o bastante. E foi muito errado pensar assim. Eu sinto muito. Sente muito? Você mente em juízo. É um ato imperdoável. It's. Menininha, não se esqueça do ponto mais importante. Mesmo que o lugar de onde testemunha os eventos seja outro, eu sei bem que vi. Eu vi a procuradora-geral se ao matar um homem a sangue fio e nesse depoimento eu não largo. Não, não. Juro pela minha honra como inspetora. Ela só aqui ou Bruno Bonfim. E aí, vocês sabem a questão? Com certeza essa foto tem uma história importante pra contar, mas qual? Inspetora Estrela. Então, a servita já foi inspetora, né, senhorita Angelo? Foi, sim. Mas isso foi há muito tempo. Dois anos pra ser mais exata. Não importava o quanto suspeito fosse durão. Quando eu me enfrentava... Eles desembuchavam tudo. Desembuchavam? Confessavam. Cantavam feito canarinhos. Sabe? Eu posso parecer um demônio às vezes, mas também posso ser um anjo. Eu não duvido. Todo dia eu fazia eles abrirem o bico sobre todos os seus podres, suspeito após suspeito. E logo eu passei a ser conhecida como... A Rainha do Desembucha. E eu achando que o nome tinha alguma coisa a ver com comida estragada. E a servita foi tirada? É... Demitida? Ser uma inspetora foi como um sonho que se realizou. E eu ainda segui uma se esses prometores não tivessem me tirado do cargo. Foi tudo por causa daquele caso. Um incidente SL9. SL9? Peraí, ela não pode estar falando... Vamos apresentar. Eu acho que é papelzinho, né? O que a senhorita acha disto... Ok, não é isso. Um incidente SL9. Ah, é isso mesmo. Um incidente SL9 é o que está escrito na faca. E no bilhete. Bonfim. Bruno Bonfim era o inspetor encarregado daquele caso, sabia? Sério mesmo? A faca era uma das provas daquele caso. A arma do crime. Estava marcada para ser realocada bem no dia em que ele morreu. É como eu imaginava. O SL9 ainda não acabou. Poderia nos contar mais sobre o incidente SL9? Agora sim, a gente liberou aqui a conversa... Ué? 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 Eu acho que era para ter aparecido ali uma opção do incidente. O Fênix fala no final, poderia nos contar mais? Ok. Tem mais duas coisas que a gente pode apresentar. Vamos apresentar... Vamos apresentar... A foto. Opa. Se para me pensar, eu podia ter tirado essa foto da sala dos seguranços. Mas até eu perco o controle de vez em quando. Então a senhorita seguiu direto para a cena do crime. E escalei a cerca de arame para tentar deter o homicídio. O homicídio. E sim, foi naquele momento que eu tirei a foto. Ou seja, cinco minutos após o crime. Esses cinco minutos aqui são um problema. A falha no meu depoimento, como foi dito. Cinco minutos não foram um problema acertar a Angela. Mas sim, é só mentira. Escuta aqui, jovenzinha. Eu já tive depoimentos ignorados no passado. E eu não pretendia deixar isso acontecer de novo. Como daquela vez. Daquela vez. Agora sim? Agora eu posso. Mas eu queria apresentar mais um que eles falam que é para apresentar aqui. Eu também tinha um desses até dois anos atrás. Quando você ainda era rainha do Desembucha, né? Encontramos esse caixá aqui no estacionamento. Bom, não há dúvidas. É do Bruno Bonfim. Mas tem o mesmo número de matrícula do homem que foi morto no departamento de polícia. Edicências. Mas isso é impossível. Queria eu poder afirmar isso com tanta certeza. Ok. Conseguimos então. É esse incidente SL9. Ver aquele incidente abriu os meus olhos para a verdade. De que não somos nada para eles. Dispensáveis. Dispensáveis para quem? Dois anos atrás. Foi o maior caso que eu tinha encarado até então. A polícia e os promotores estavam desesperados para conseguir provas definitivas. E eles não o solucionaram? Solucionaram sim. Uma solução bem clara. O suspeito foi capturado e executado. Executado. É o culpado sofrendo a devida punição, mas claro que isso é impossível. O único porém foi que eles nunca acharam provas definitivas. Nenhuma. O quê? Mas o culpado não foi executado? Com base em provas questionáveis. Provas inventadas. O quê? Tá dizendo que executaram um homem com base em provas forjadas? É, esses. E a melhor parte ainda estava por vir vários meses depois. Todos os investigadores envolvidos no caso foram afastados. Alguns se abaixados a guardas. Outros ficaram sem emprego. E a senhorita estava entre eles? Estava. Assim como a outra pessoa que vocês conhecem. Espera, será que é o... Exatamente. O inspetor Jacó Lampião. Ou melhor, unidade de segurança de polícia... Do departamento de polícia oficial Jacó Lampião. Inspetor Lampião? Éramos inspetores profissionais e analisamos o caso sob todos os pontos de vista. O Jacó em particular estava muito determinado. Mas aí, acabou. E ele foi rebaixado. Mas... Ele nunca se esqueceu disso. Assim como eu também não. Vocês não se esqueceram do SL9? Tinha um outro lado neste caso. Um lado escondido. É isso que estamos investigando agora. E nenhum advogadozinho de escritório caro vai nos impedir. Espera. As marmitas que a senhora vende... Ela falou senhora? Senhorita... Eu só vendo marmitas nessa instituição maldita por um motivo. Venho para me encontrar com os velhos... Namorados que me ajudam a investigar. Os ex-namorados da Serta Ângela. Quanto será que ela tem? Justo após os inspetores do SL9 desaparecerem, nós achamos novas provas. Tem que haver uma ligação. Aí, novato. O que foi? Vejo que você realmente está determinado a investigar este caso. Né, estou. Então, é melhor ficar com isso. Uma marmita de filé aos val do aranha? Nossa. Conheça um cara que pode ajudar vocês se os formarem com esse lanchinho. Marmita de filé recebida pela Serta Ângela. Ah, Serta Ângela. O oficial Lampião, por acaso, ele é seu... É... Vocês dois são... Vocês dois são... T-t-t-t-t-t-t-t-t-namorando? Por que quer saber? Só estou curiosa para saber o que aconteceu com ele. Antigamente, quando ele ajudava minha irmã com os casos dela, ele era tão gentil. Ele e a minha irmã eram tão próximos que chegava até bater uma inveja. E ele também era gentil comigo naquela época Ou seja, quando o oficial Lampião Era inspetor Mas agora? Ele tá tão distante Edicências Eu e o Jacob só estamos nos ajudando Nessa investigação Estamos tentando fechar este capítulo em nossas vidas Nada menos e nada mais Entendi Obrigado O oficial Jacob Lampião Ok, acho que já conversamos tudo com ela E eu posso Eu lembro que eu posso usar o Luminok Mais um lugar aqui Deixa eu ver Não é isso Não, não é pra apresentar Diz que queria uma xícara de chá bem quentinha Não, obrigada Ela nem olhou pro que eu mostrei Quando isso mostra coisa errada é assim Ok Eu acabei não falando nada disso aqui Mas enfim Como é que eu faço pra Toque e borrifar para usar Não tem borrifar? Eu acho que só dá pra usar Quando não tem ninguém na tela Acho que era isso É que eu lembro que tinha mais uma coisa aqui Podia usar Que eu acho que não Não era essencial Tipo, só dava uma informaçãozinha extra Mas, tá bom Vamos sair daqui Vamos pro departamento de policia Ok, 23 de fevereiro Departamento de policia Entrada Esse lugar tá ainda mais agitado do que tava ontem Os inspetores tão correndo tão rápido Que ficam parecendo só borrões Acho que era de se esperar Afinal o inspetor foi morto por aqui Mas enfim A sala das provas A cena do crime De acordo com o panfleto Que a gente pegou na recepção É por aqui Ela parece uma menininha Num parque de diversões Ah, é uma cena do crime de verdade Vamos lá ver Ok, então A gente tem acesso Vamos lá pro Cad... Peraí aqui Posto de segurança? Agora já não sei Vamos aqui, então É novo isso aqui? Ok 23 de fevereiro Posto de segurança Entrada da sala das provas Qual é a decoração dessa sala? É tão excêntrica? De acordo com o panfleto Estamos no posto de segurança Da sala das provas Ou seja Atrás dessa porta Fica a sala das provas A cena do crime É o que parece Ah Ah Eu não sei se ela vai espiar O que foi? São esses cactos Eles são tão espinhentos E ficam Tão imponentes É difícil manter a calma O sertão não é lugar Pra quem não aguenta Plantas espinhentas Mas então Esse posto de segurança Onde é que está ele? Algum me diz Que eu sei quem é o figura Examinar Examinar Uhum São bem espinhentos Devem ser de verdade Não bastava ser só um não? Esses cactos Eles me lembram muito A minha irmã Pra falar a verdade Por quê? É encasulados Em uma casca fria Impenetrável Cercados espinhos Por todos os lados Que nem ela E3 Olha Eu não estou enxergando Muito bem a semelhança Não é semelhança física É mais uma questão de atitude Mais coisa aqui Um monte de roupa Há um uniforme de segurança Pendurado aqui Pra mim parece mais uma fantasia Do que um uniforme Capa de couro Calça de couro P... P... Espera aí Qual o nome dessa peça de roupa mesmo? Era ponche Ponte Ponto Ah lembrei Era poncho Hum Pensando bem Não, não Acho que não é isso não É poncho Mas acho que vou manter Essa informação em sigilo O que que temos aqui? Televisõezinhas Olha o que parece Essas telas monitoram A sala das provas Via câmera de vigilância Tem uma luzinha piscando Embaixo do monitor Tá escrito Gravando Aposto que podemos usar Esse computador Pra verificar Quem entrou E quem saiu de lá Uhum E eu acho que é isso Isso aqui na verdade É tipo Tudo igual Ou não Vamos ver aqui É Isso aqui é igual Tudo igual É igual esse laço Aqui no chão Olha Uma corda no chão Hum Parece que ela tá armada Pra pegar alguma coisa Uma armadilha Num lugar desses Peraí Já sei Vai ver Alguém tava tentando Laçar um touro Aqui dentro Mas errou o alvo Você tem uma imaginação Tão fértil Senhorita cientista E é claro A porta do negócio Atrás da porta Fica a sala das provas Vamos entrar logo então A porta tá Tá trancada Esperava mesmo Que lá não estivesse Acho que precisamos Da permissão de alguém Pra poder entrar Certo Então vamos Vamos embora Não temos nada aqui Acho que a gente tem que ir No departamento Do Do Gamsho Ou não Já tem alguma coisa Aqui O lugar está frenético E editado Como sempre Por favor Essa voz Ah tá Uma marmita de filar Por favor Ah Só vocês Espeto Gaspar Eu não tenho tempo De ficar Não tenho tempo Pra ficar de papo Pro ar Eu sou um homem Muito ocupado O que eu preciso mesmo É de uma marmita Marmita de filar Da Marmitolândia Ah Tipo essa aqui Na verdade Ela não tá vendo É Acho que esse foi O som do coração Dele se despedaçando Não é hora Pra desesperar A gente pegou O nosso criminoso Só precisamos De provas agora O criminoso Tá falando do Igual sabendo Desfocamento Dentro da sala Das provas Do departamento de polícia Chapa No mesmo dia Que um inspetor Foi morto No estacionamento Do ministério público Outro inspetor Foi morto No departamento de polícia E quanto ao assassino Já tem algum suspeito? Hein Tinha um suspeito Mas acabamos de perder ele É o maior escândalo Dessa delegacia Nos últimos anos Tá todo mundo em pânico Mas me diga Inspetor Gaspar Quem foi? Olha chapa Eu só sei Que eu preciso De uma marmita Pra defilar Pra ontem Esse lero lero Não enche a barriga De ninguém Muito menos a minha Espera Não vai embora não Se quiser descobrir mais Vai no centro De detenção chapa Já devem ter terminado Então ele deve estar chorando Por lá Até mais Ele saiu correndo Pra dentro Da sala das provas Bem Até agora Sem o jeito de sair Se a investigação Tá correndo bem Vamos lá Pro sala de detenção Cadê? 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 Aqui ó Sem detenção Você só Você não pode ir Pra todos os lugares Ele tem que estar Linkado com os outros É uma desgraça Vamos lá Mas sabe Eu estou mais otimista Que a nossa situação Aqui Pelo menos um pouco Sobre a nossa situação Aqui Quer dizer Despegaram a pessoa Que saquei o senhor Bom fim Não? É Bom É o que parece É melhor não pensar Muito nesse assunto Por agora Só vai confundir Minha cabeça Uiim Mas o que foi isso? Senhor É o que eu estou dizendo Senhor É o autor do crime Eu diria que Foi Eu fui Que foi autorado Senhor Eu diria sim Oi Saudações Senhor Espera aí Você não me é estranho Qual é o senhor? O senhor espada ele Ele está nas proximidades Senhor Eu vim aqui Por ordem do chefe de polícia Senhor Trouxe relatório Senhor Oficial Dalto Você trabalha como guarda Aqui no centro de detenção? Não senhora Não trabalho Sou só um policial perdido Como uma mosca Senhor Ah entendi Eu ia aqui Entregar o relatório Não senhora Eu Como se diz Espera Espera Ele não é o Será? Ei Oficial Dalto Você não é o Moé? É Autor do crime Oficial Dalto Se apresentando senhor O quê? Por essa Eu realmente não esperava Dia do crime Senhor Eu sou um policial A serviço Departamento de Assuntos Gerais Senhor Senhor Ai meus timbos Eu consigo ouvir Sem problema Seu oficial Dalto Eu tinha um serviço Naquele dia senhor Aí eu fui para a sala de provas senhor A sala de segurança Em frente à sala das provas Está vazia senhor Ou seja Normalmente teria alguém Vigilando a sala das provas? Positivo senhor Porque a sala das provas Guarda a prova senhor E o segurança Não era ninguém menos Que o oficial Lampião Eu não consigo manter a voz Estou meio Sei lá Mas enfim O oficial Lampião Foi então senhor Que por acaso Eu vi o monitor Na sala de segurança Fala que eu vi senhor Uma pessoa suspeita Na sala de provas A pessoa suspeita senhor Uma pessoa suspeita Ok O que que esse doido Está fazendo? E o que aconteceu depois? Depois disso senhora Eu Estou de cobreto Eu vi vermelho Eu não apaguei E aí quando eu acordei Eu já estava aqui No centro de detenção Quanto tempo você passou Desmaiado Dias Ei Se me permite perguntar O que aconteceu com a sua mão? Senhora Não havia ninguém Para enfaixar o meu ferimento Senhora Então eu aprovisei Senhora Uma ditadura na mão? Que nem a senhora Seu Mais uma semelhança Entre esse caso E o caso do estacionamento Uma coisa de cada vez Uma coisa de cada vez Conte-me como você Machucou sua mão A mão enfaixada E a sua mão Isso aconteceu quando O espetor Bonfim Foi faqueado? Não sei bem senhor O que houve é O que eu é Melhor você confessar logo Mas senhora Senhor Eu não havia nada Que eu pudesse fazer Nada que eu pudesse fazer Senhor Para falar a verdade Senhor Quando tudo aconteceu Quando o espetor Botou a vaga pra mim Eu soltei um berro senhor E quando eu mintei por mim Estava desmaiado Quando deu por si Você Como é que é? Aí Quando eu abri os olhos Estava só Na sala de provas Senhor Sozinho Por isso E por isso Por que o senhor Bonfim Tinha desaparecido O que? E quando eu li pra baixo Minhas mãos Banhadas de sangue Senhor Também foi choque Angústia Senhor Consegue imaginar Como eu me senti O corpo da vítima Desapareceu? Hum É uma história e tanto Ok Vítima Sem querer ser indiscreto Mas Você é o autor do crime Certo? Você matou o espetor Bruno Bonfim Na sala das provas Senhor Não olhe pra mim Com o ex-horário De caixão Pintagão Se for pra me rotular Como autor ou vítima Senhor Me rotule Como vítima Por mais que eu quisesse Você está preso E bem vivo Por sinal Ah É bom Isso é verdade Senhor Acho que realmente É o que é Você conhecia a vítima O espetor Bonfim Bem senhor Se eu tivesse que Rotular ele como Estranho Ou completo estranho Eu estaria inclinado A rotular ele mais Como completo estranho Ou seja Você não conhecia É isso? Senhor Eu trabalho Num departamento Minúsculo Isento de luz E calor humano Portanto Não conheço Nenhum espetor Bom Se ele é um Completo estranho Por que que você Esfoqueou? Senhor Eu não tinha Nenhuma intenção De matar o senhor Nenhumazinha E também Não tenho Numa lembrança De ter ela Matado Senhor Bom saber Que alguém Tem alguém Aqui ainda mais Confuso que eu Muito bem Vamos apresentar Hum Alguma coisa Que poderíamos apresentar Essa faca Talvez Oficial doutor Isso aqui é pra você Ah Eu tenho B de faca senhor Calma Eu só queria que você Desse uma olhada Ela senhor Ontem à noite Eu vou ela mesmo Eu era uma maçã Senhor No meu sonho Senhor E eu estava Sendo descascado Pensando melhor Você não precisa Olhar pra faca A reação dele A faca foi meio exagerada Mas acho que ele passou Por uns maus bocados Crachá Ei Poderia dar uma olhada Nisso Edsenses Epa É isso senhor É isso Isso o que Estava dando branco Na minha mente Até esse exato momento Mas agora senhor Eu lembro Eu me lembro senhor Quer dizer que se lembra Do que aconteceu Exato esse crachá senhor Ele foi a causa de tudo Este crachá Exato senhor Exatamente ele Mais exato que isso E possível senhor Não há É melhor eu analisar Isso mais a fundo Conversar Detalhes do crime Pode me dizer O que exatamente Você lembra Hein senhor Pode-se dizer Que sou um guardinha perdido Um cordeirinho Perdido até Eu não sabia Que o senhor Espetor Balfim Era quem estava Na sala de provas É por isso Você achou Que ele era suspeito Senhor Eu entrei na sala E pedi para o homem Mostrar o crachá Bem Até aqui Não fez mais Do que a sua obrigação É isso mesmo senhor É isso que eu Venho tentando dizer Certo Você pediu O inspetor Balfim Para mostrar o crachá E aí o que ele fez Aí aqui está senhor Ele puxou uma faca Contra mim O que Senhores Eu garanto Que fiquei tão chocado Quanto vocês estão agora Aí eu agi E pulei para cima dele O inspetor Balfim Puxou uma faca Contra ele Passa os outros Antes que façam com você Palavras do meu pai senhor E o que aconteceu depois Bom Nos meus olhos Senhora Tudo então se apagou Quando eu acordei Estava aqui Sei Motivo da prisão Mas então Oficial Dalto Por que prenderam você? Como assim Emma? Vamos revisar os fatos Oficial Dalto Não conheceu o espetor Balfim E a vítima Que ele viu na cena do crime Não apresentou o crachá Ou seja Não temos como ter certeza De que a vítima Era a mesma vítima E com esse corpo Que desapareceu Da sala de que provas Nem dá pra saber Que alguém morreu Se alguém morreu mesmo É isso mesmo senhor É isso É isso que eu queria dizer Ou melhor Eu disse uma coisa Parecida com isso Ué? E mesmo assim Fui parar aqui? Eles me disseram Que tinha que ser eles Em hora Naquele dia Naquela hora O senhor Balfim Definitivamente Estava na sala de provas Olha o que eles disseram Mas você não se lembra Claramente dos eventos? Não Mas a fita de vídeo Mostra bem claramente Que fita de vídeo? Da câmera de segurança O crime O crime O crime Que jurei Primeiro Está lá Eu na fita Etsens 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 Você só conta isso Agora criatura Eu sinto muito Muitíssima senhora Tome live Meu destitivo Eu não mereço N-n-n-n-n Não precisa Já tenho Bem Acho melhor Dermos uma olhada Na cena do crime Ok P-p-p-p 23 de fevereiro Delegacia Departamento De assuntos criminais S-s-s-senhor viríssimo Olha só Quem está na frente Da mesa do chefe Dos inspetores É o chefe De polícia Gentili E você tem 100% De certeza Que é Isso é tudo Sabe Quais são As consequências Se tiverem Deixado passar Algo Sim senhor Tenho certeza Que é Provavelmente Tudo mesmo Nós conferimos Gavetas Armários Latas de lixo Malas Bolsos Dos casacos Chapéus Depaixo da poltrona Atrás do computador Dentro da cafete Ai meu Deus Entendi Se descobrirem Mais alguma coisa Me avisem na hora Combinado Sim senhor Vamos fazer outra Limpa na área Senhor O espetor chefe Parece um tiquinho Tenso Olha só Verás o grande Como tem passado Bem passado Ou mal passado Ho 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 Senhor gentil Positivo e operante Senhor Por que você está Batendo consciência Para ele senhor Veríssimo Conversar Meu Deus Eduardo Como vão ficar As coisas Com o Eduardo Quem O espadinha Sabe como é Está passando Por uma comissão De inquérito Coisa simples Parece mais Interrogatório Bom o garoto Só tem dado problema Desde as coisas Do ano passado Fala do Incidente Do lago cabaça Não é muito bonito Um procurador De alto calibre Se apresentando Como réu Sabe Ah e você Você levou outro homem A ser condenado Naquele caso Não é mesmo Verás Um karma Uma lenda Viva Invicto Em seus 40 anos De profissão Até que você Armou tudo No tribunal Para fazê-lo ser preso Por falsificação De provas Espera aí Eu não fiz nada de errado Ele realmente Falsificou provas Enfim O ministério público Anda meio caótico Desde então Diria até Que esse pessoal Fare de tudo Para recuperar a reputação E bem Dependendo do que Comissão de inquérito Decidir Pode ficar feio Para o spot O que Incidente Incidente Na sala de provas Vou te contar Isso é bizarro Sabe O inspetor Sendo morto Logo no território Deles Deles Do ministério público Cientificamente falando É impossível Eu sei Mas é o que Apontam as provas Bom fim Foi esfaqueado Em dois lugares Ao mesmo tempo É o que elas dizem Quais provas Repa lá Verás Eu não posso sair Por aí Desenvolvendo Nossos segredos A torto e a direita Especialmente Esse aqui Ele é meio Sensível E confidencial Bom Eu já esperava por isso Sinceramente Esconder coisas É o que eu mais odeio Fazer Segredos Eu não gosto mesmo Mas vou te contar Viu Como dá trabalho Fazer o inspetor-chefe Ficar de boca fechada Ah Aquele homem que o senhor Está batazanando ainda agora O que Vocês viram aquilo Opa O que será que ele queria Do inspetor-chefe Vamos tentar perguntar Para ele diretamente E discretamente Então vamos tentar perguntar Ai meu pai Que vergonha fazer Você assistir naquela cena Ah Mas então O que o chefe de policia Queria com o senhor Estão vendo aquilo ali É a mesa do bom fim Ele me pediu Para investigá-lo E tentar achar Qualquer coisa Que pudesse ser uma pista Já tiraram até A última bactéria Da alta de lixo dele Então não sobrou nada Do inspetor bom fim Por aqui Claro que não Bom Tirando isso aqui O que? O senhor ficou com alguma coisa? É, fiquei Digo Não era nada de importante Ele nem terminou de escrever É um registro de item perdido Mas está pela metade Item perdido? E o que o inspetor bom fim perdeu? Data marcada 21 de fevereiro É melhor anotar isso É só por precaução Registro de item perdido Juntado Deixa eu ver aqui Um documento preenchido Pelo Bruno Parcialmente 21 de 2 É a data A ser apreciado Pelo chefe ainda Confere Ó Traduzindo direitinho Registro de item perdido Data 21 de 2 Data da perda 21 de 2 Nome Bruno Bom fim Matrícula 5 4 Nem preencheu inteiro Item perdido Observação Ok Então o Fênix falou Vamos ver a Melhor voltar a investigar A cena do departamento de polícia Ah tem coisa Agora vai A propósito Posso lhe pedir um favor? Hum Ora vejam só Nunca pensei que justamente O Veraz Veraz viria me pedir ajuda Podemos investigar a sala de provas? Veraz Veraz Aliás Quer saber Desculpa Eu não faço questão de investigar ela Não Veraz Eu pareço ser tão egoísta assim Oi? Digo Se alguém me pedisse 100 reais emprestado Eu dava Claro que eu dava Então por favor Vasculhe a sala à vontade Vai fundo E faça bom proveito Nossa Realmente Isso só mostra Que nunca se sabe Até perguntar né Enquanto você Tome aqui Pode pegar emprestado Eu Espera aí Isso aqui é um crachá É um cartão especial De visitas Não vai perder hein Sim senhor É uma grande honra senhor Podem ir E mostrem Do que são capazes E divirtam-se Até mais Criançada Tá caindo o mundo aqui Eu acho que o gato Me anda Ele fica perfeito em mim Você não acha Um crachá de verdade Você parece Feliz Sim senhor Porque senhor Agora a gente pode Estar na sala de prova senhor Começa a achar que Este lugar dá uma Má influência Para uma criança Para essa criança Certo Agora sim Finalmente Podemos ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma